Bom, vocês já viram falar de competições de levantamento de peso, powerlifting, enfim, é um esporte que vem ganhando espaço em todo o Brasil. Aqui no município de Rolim de Moura a gente tem vários atletas que já participam dessas competições, participam desse esporte. A gente vai conversar com a professora de educação física, a Cíntia, que vai explicar um pouco mais sobre esse esporte, como funciona realmente. O powerlifting é um exercício, o powerlifting é um esporte de força. A sua modalidade é dividida por categorias que são divididas entre peso e idade, certo? Aqui no estado de Rondônia nós somos a única equipe que pratica essa modalidade, certo? O Thiago, nosso treinador Thiago, o dono da academia, ele já foi campeão brasileiro na categoria júnior, que é até 23 anos nessa modalidade. Na época que ele foi, ele ainda não foi representando uma federação daqui. E agora ele iniciou o projeto para fundar essa federação rondoniense de powerlifting. Ele formou essa equipe esse ano, tem seis meses que a gente está treinando. Estamos com uma equipe composta por mim, pela Alessandra, a Rosana e o Marcelo. O Thiago já está lá em São Paulo, já fazendo a preparação final para o campeonato. Nós chegando lá, nós vamos estar fazendo um curso de arbitragem também do powerlifting, para a gente poder estar realizando um campeonato aqui dentro do nosso estado, para ajudar a difundir mais esse esporte, que no Brasil já é bem conhecido, mas aqui em Rondônia ainda é novo para a gente. Vamos estar buscando trazer títulos, medalhas, vamos buscar o pódio com nossos atletas. Todos os atletas vão competir, cada um em uma categoria diferente. Então aumenta as nossas chances de estar trazendo o título para cá. Como eu disse, a nossa preparação vem nos últimos seis meses, a periodização de treino. O powerlifting é composto por três exercícios básicos, que é o agachamento, o supino e o levantamento terra. Então a preparação para esse campeonato é diferente de um treinamento convencional na academia, certo? Porque a gente treina para chegar no dia, conseguir fazer uma repetição máxima, entendeu? O que é a força máxima. A gente tem três tentativas por exercício. Tem três rounds, né? Sendo que em cada round a gente vai estar buscando melhorar a nossa marca. É eleito campeão, aquele que na somatória dos três exercícios, conseguir fazer o maior número de força, né? De carga. Na verdade, não é uma competição muito simples, né? Se não tiver realmente um preparo, uma dedicação. Não adianta falar assim, ah, eu quero participar, vou me inscrever. Não, você tem que ter uma programação, uma periodização a longo prazo. Porque tem todo um procedimento, etapas a serem cumpridas, né? Tanto fortalecimento muscular, aprendizado da técnica para poder estar participando. E qualquer pessoa pode participar ou ela tem que ter um porte físico diferenciado? Como é que é, Cintia? Qualquer pessoa que quiser iniciar no esporte, pode estar participando. Eu mesma, eu não fazia treino de força. Comecei do básico, do zero. Se for analisar as minhas cargas, quando comecei a minha preparação para hoje, mudou muito, entendeu? Só que o que facilitou para mim é que eu já tinha a técnica, né? Já tinha uma boa, como pode dizer, uma consciência corporal com exercício. Pude já treinar há algum tempo. Então, eu tive que aprimorar a força. Algo novo para mim. Eu sempre gostei de fazer treino de força, né? E esse ano o Tiago me convidou para participar do Pornhub, porque eu teria grande chance, porque eu sempre fui mais bem dedicada mesmo no treino. E gosto de treinar pesado. E a gente vinha seis meses treinando e preparando. Eu creio que estamos, assim, preparados para esse campeonato. Amanhã, já para Porto Velho, para a gente embarcar a quarta no avião, que a gente treina, a gente compete sexta e sábado, domingo. E vamos em busca do título para Rolim de Moura. Essa competição, ela será em São Paulo? São Paulo, em São Vicente, dia 9, 10 e 11 de julho. Qual será a sua categoria que você vai participar? A minha categoria é por 82,5, né? É o meu peso máximo. Bom, Alessandra, para você competir, o mais difícil hoje é patrocinador, porque é um esporte, como eu disse, é novo, mas que precisa de um incentivo, uma motivação. Sim, o esporte é novo, a gente não tem patrocínio, né? Estamos indo por conta própria. E a gente está passando meio por dificuldades, né? Porque a gente, os custos da viagem é um pouquinho puxado para a gente, porque a gente trabalha, treina e tem família. Então, gostaria se alguém dos empresários de Rolim de Moura quisesse contribuir com o nosso esporte, levar o nome da sua empresa e do nosso Rolim de Moura também, né? Para um esporte novo na cidade. Afinal, é um campeonato brasileiro, né? Queremos participar agora. Se alguém tiver a disposição de nos ajudar, será muito bem-vindo. Quem quiser te ajudar, ele pode entrar em contato contigo através de que número de telefone, Alessandra? 8489-5138. Eu sou Alessandra, ou então pode ir para a minha página no Facebook, Alessandra Silva. Qualquer quantia será bem-vinda? Qualquer quantia será muito bem-vinda. Qualquer quantia será muito bem-vinda.